e boa tarde pessoal aí os inscritos do canal aí pessoal fazendo teste aqui agora com os dois carneiros de ferro que eu fiz em casa funcionando para saber qual que é a vazão dos dois nessas condições aqui eu vou estar subindo lá em cima lá onde que a água chega para verificar qual que é a vazão lá deixa eu subir lá dá uns 200 metros daqui lá deixa eu subir aqui o barranco pessoal esse carneiro hidráulico aqui é mais a título de teste que eu tô fazendo esses vídeos né tipo assim tem um pessoal que me perguntou algumas coisas a respeito aí eu tô fazendo esses vídeos aqui ó a condição de captação dele tá captando a água aqui da represinha dá para você escutar os canos tralando devido a pancada coloquei esse pilarzinho de concreto aqui em cima pelo menos agora o cano não tá dando aqueles pulos mais né aí um dos canos eu tive que colocar um pedaço de mangueira para terminar de chegar e agora eu vou estar subindo lá em cima para para ver lá qual que foi o resultado lá em cima é carneiro hidráulico é duplo de duas polegadas e ele estão trabalhando muito bem né e são uns carneiros assim que sai barato bem barato para você montar em vista do tamanho dele né carneiro de de duas polegadas e meia de duas polegadas quer dizer eu tô com vontade de fazer um maior fazer um de duas e meia para ver uma hora dessa tem que pegar lá dá uma olhada nas peças ver se tem como fazer as adaptação certinho e fazer o carneiro para ver o resultado né duas e meia é bem maior né e com certeza o resultado será também bem maior do que carneiro de duas polegadas quanto maior o carneiro né pessoal maior é o rendimento né questão de distância é a altura desde que tenha condições lá na de desnível lá basicamente eles vão conseguir chegar no mesmo lugar é a não ser que seja com bem pouco desnível pouco desnível pouco desnível é bem complicado nessa parte tô chegando aqui perto da caixa é agora vamos ver quanto de água tá chegando aqui a caixa já tá transbordando também é só finalizar esse teste aqui e voltar lá e olha olha aqui para vocês ver os dois carneiros trabalhando né a quantidade boa de água e e ainda dá para perceber que ele ele tem muita força ainda o cano aqui você sente que o cano vibrar aqui e ainda né né olha só você vê a pressão dele é uma pressão muito boa e a pressão de funcionamento eu vou tentar ver a questão de quantos litros ele ele tá mandando deixa eu ver se eu acho aqui o adaptador eu tenho que precisar de um adaptador de pra meia vou dar um um pause aqui e pegar o adaptador aqui pessoal coloquei o adaptador de meia polegada para conseguir colocar na garrafa aí agora vamos vamos colocar para encher a garrafa a hora que der 440 a garrafa tá vazia 440 eu vou começar a encher ela para a gente ver 440 e 2 vamos ver quanto tempo vai demorar 4 e 4 e 50 e 3 encheu então demorou 11 segundos para encher para encher 2 litros então é nesse caso aqui ele deve estar dando os seus é 9 quase 10 litros quase 10 litros por minuto né e similar ao teste quando eu usei o marumbi e o e o 1 desses carneiros de ferro né similar mas esse carneiro de ferro ele tem um pouco mais de arranco na água vocês percebem que a água dá umas umas golpeadas é por causa que a câmara de ar deles não é de ferro se fosse de ferro aí ele trabalharia mais constante mas é isso aí pessoal eu vou correr lá embaixo desligar o carneiro porque por hoje já tá bom de teste aí o pessoal viu como que que tá o rendimento olha só muito bom o rendimento o carneiro de brause então espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e por hoje é só obrigado aí gente se inscreva no canal aí deixa o like qualquer dúvida só perguntar que eu estou aí pra responder no que tiver o meu alcance